Tchau, professora. Tchau, professora. Você vai usar essa caixa? Não, hoje não. Você vai usar ela um dia? Vou, vou usar ainda. Guarda ela. Tchau, eu não tenho uma caixa para fazer esse negócio. Qualquer caixa de papelão. Qualquer caixa de papelão. Pode ir a Jumar? Oi? Ei, antes da aula começar, acabou de chegar um negócio que eu encomendei aqui em casa. Pode ir lá pegar. Rapidão. Rapidão. Na verdade, eu estava aqui do meu lado. Lucas, você está com o microfone ligado, tá, Lucas? Está ficando assim. Fecha o microfone para vocês. O que vocês acham que eu botei xinratensinho no começo da aula? Ô tio, eu estou na aula de inglês ainda. Eu separei as bexigas que você pediu. Opa! Eu estava esperando alguém. Eu não vi ninguém se pronunciar. Ninguém mostrou nada. Aqui, tio. Você pediu? Pio, tio. Pessoal, quem não... Calma, Raima. Calma, respira, Raima. Quem não viu a minha aula de sexta-feira, eu pedi para vocês providenciarem balões de soprar bexigas para essa aula. Quem não pode providenciar, vê se encontra aí agora. Um minutinho, vai lá. O tio é para encher porque não... Rio, tem... Eu entendo só que ele está... Calma, tem muita gente falando. O meu irmão acabou de sair na sua aula, então a bexiga já está cheia. Mas se você quiser, eu pego outras duas. Eu vou precisar de uma vazia, ô Bruna. Uma vazia. Tio, pode ser um balão só? Não tem problema. Vai ter que colocar... Pode. Pode ser um balão só. Se você quiser mais um vazio, é melhor. Vai ter que colocar. Se você conseguir mais um vazio, Sofia, é melhor. Tio, não tem balão de boca. Quem não conseguiu providenciar o balão, procure uma bola que seja leve. Uma bola plástica ou uma bola de borracha, que seja leve. Aquela de louco, seria legal. Pior que eu não tenho. Pode fazer de papel, tio? Pode fazer de papel, mas de papel vai ser mais difícil, tá, Yasmin? Tem aqui. Ô tio, posso falar. Mas pode. Tio, posso falar. Pode. Tem aqui, só que tem umas coisas acontecendo aqui em casa. Eu não sei onde eles podem colocar. Eu só consegui duas. Tem problema? O outro que tem é da minha irmã. Tá bom. Tio, essa aula vai ficar em pé? Vai ter que colocar o balão. Já pode ficar em pé. Vai ter que colocar o balão, tio? Não vai encher o balão ainda. Eu vou demorar um pouco. Nessa aula a gente vai ter que colocar o balão, tio? Não. São quantos balões? Ô tio, eu não tenho nem balão assim levezinho. E eu não tenho nem o balão quente. Tio, quantos balões? Dois. Quem não tem dois... Tio, assim tá bom? Ô tio, assim tá bom? Tio. Tá bom, Matheus, mas eu preciso de um balão vazio, Matheus. Tio. Ô tio, eu não tenho balão. Quem não tem balão, tenta procurar uma bola mais leve. Não seja pesado. Uma bola leve. Dijumar. Ô. Dijumar. Oi. Dijumar. Agora há pouco eu estava na escada e eu escorreguei de um degrauzinho pro outro. E meu pé tá doendo um pouco. Então calma aí, tá? Fica sentadinha ali. Dijumar, eu... Seu pé não faz não. Dijumar. Se eu não aparecer na câmera é porque eu vou ter que buscar os balões lá embaixo, tá? Beleza, Sofia. Tranquilo. Oi. Tio. Tio. Tá, mas não enche agora não, Matheus. Segura ele vazio. Tio. Oi, pode falar, Carlos. Eu acabei de dizer o que tá acontecendo. Eu preciso... Você leu a aula de sexta-feira? Você lembra da aula de sexta-feira? Lembra não. Se você leu, você leu a minha aula de sexta-feira lá no Alunos Book? Ixi. Você eu li? Não. É. Lá naquela aula, na aula de sexta-feira, eu coloquei assim na aula. Eu vou evidenciar para a nossa próxima aula online uma ou mais vexiga balões. Eu preciso de balão de soprar, Carlos. Tio, eu não tenho nenhuma bola. Eu não tenho aqui em casa. Tá vendo? Então faz de papel, Isaac. Vai ser mais complicado. Mas pode fazer de papel. Tá bom, filho. Não tem também. Minha bola de papel tá quase pronta. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos dar início, hein? Todos vocês de pé. De pé. Ah, antes disso, eu queria dar feliz dia dos estudantes para todos vocês. Obrigada. Obrigada. Ah, moleque. É pra encher uma bicicleta. Parabéns a todos vocês que são excelentes estudantes. São ótimos alunos. Eu tenho muito orgulho de falar para todo mundo que é professor de vocês, tá? Parabéns pelos alunos que vocês são. É pra encher uma das vexigas. E continuem assim. Agora não, Júlia. Espera um pouquinho. Deixa a vexiga de lado. Coloca a bola de lado. Pegar um balão. Quem tem balão, pega um balão. Agora deixa ele de lado. Quem pegou, deixa ele de lado. Quem não pegou, vai pegar o balão. Quem não tem balão, usa uma bola mais leve. Quem não tem bola leve, faça de papel. Lembrando que, quanto mais pesada a bola for, mais difícil é de fazer a brincadeira de hoje, tá? Todos de pé. Vamos puxar o alongamento. Quem quer fazer alongamento hoje? Bruna? Oi, Camila? É... Eu consigo fazer alongamento. Não te ouvi, Camila. Repete. Eu consigo fazer alongamento. Alongamento, Camila. O que é alongamento, meu anjo? Alongar o corpo, ó. O senhor aqui... Tio, você vai escolher só os prédios alongamentos pra gente mirar? É, isso aí. Quem quer fazer o alongamento hoje? Eu, tio. Eu, tio. Eu? Camila. Camila. Vamos lá, Camila. Camila, fica na posição aí onde as pessoas conseguem te ver. Todo mundo olhando pra Camila. 3, 2, 1. Camila, pode começar a alongar. Vamos ver lá, Camila. Puxou o braço atrás da cabeça. Todo movimento que Camila fizer, vocês contam até 8, viu? Contou até 8? Tô, tio. Ô, tio, eu não tô conseguindo ver a Camila. Camila, fala alguma coisa. Oi, Júlia. Tudo bom com você? Achou? Apareceu aí. Contou até 8, mudou. Agora o braço indo embaixo do pescoço. Continua puxando o cotovelo. Certo. Tio. 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 Aí, Camila trocou. Girou. A cintura não movimenta, tá, pessoal? A cintura fica retinha. Só o tronco de cima que faz o movimento. Contando até 8. Ô, Lucas. Você tá fazendo aí, Lucas? Tô aqui. Oi? Tô. Demorou. Ah, demorou. O Lucão é o flamenguista, meu parceiro do Flamengo. Pior que eu tô andando de bicicleta todo dia. Tá doando um pouquinho, né? Tá, mas tá bom. Andando de bicicleta é atividade física. Tá bom, já. Diminui a distância um pouquinho. E agora é o último, tá bom? Beleza, tá bom, tá bom. Tranquilo. Camila tá fazendo o último aqui, ó. Camila tá fazendo o último com o ombro. Pra frente e pra trás. Frente e trás. Ombro. Beleza. Valeu, Camila. Muito obrigado. Palmas pra Camila. Palmas pra Camila. Palmas pra Camila. Tio, eu vou demorar um pouco pra responder, porque eu tô longe do fone. Porque o cabo do meu fone não é tão longo, tá? Ah, tá de boa. Tranquilo, Lucas. Eu só queria saber se você tá conseguindo fazer aí. Tá me ouvindo, me vendo legal. Bom, então vamos lá, galera. Oi? Deixa. Tá bom. Agora eu quero que vocês façam o seguinte. Essa atividade, a primeira atividade nossa. Primeiro eu vou falar o que eu quero que vocês desenvolvam com essa atividade. O que eu quero que vocês melhorem com essa atividade. Eu quero que vocês melhorem nessa atividade, pessoal. A movimentação corporal de vocês. E que vocês entendam que mesmo, mesmo, eu, com o Gilmar, o meu corpo não tem a mesma movimentação corporal unificada, única. Por exemplo, eu tenho mais habilidade com a minha mão direita do que com a minha mão esquerda. Eu consigo desempenhar um movimento melhor de acordo com o comando, com um membro e um pouquinho pior com outro membro. Ninguém consegue ter essa coordenação motora fina, grossa e toda no corpo só. Entendeu? As pessoas são diferentes umas das outras e também os seus membros são diferentes uns dos outros. Vocês vão perceber isso hoje aqui. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira atividade é só pra quem tem bexiga. Olhem para mim. Só pra quem tem bexiga. Peguem a bexiga. Tá acontecendo umas coisas aqui em casa que eu não consigo encontrar as coisas. Aí eu não posso sair direito. Entendeu? Entendi, Lorenzo. Quem tem bexiga vazia vai encher ela, encher ela sem amarrar, tá? Não pode amarrar, ó. Segura ela aqui sem amarrar. Quem tá com a bolinha, ou bola, ou bolinha de papel, jogando pra cima e tentando segurar. Serve bolinha de papel? Tio. Serve bolinha de papel, Lorenzo. Bom, eu estou com a bola na minha frente. Ode para mim. Olhem para mim. Estou com a bola na minha frente. Bola azul, ó. Segura ela nessa posição aqui. Vamos lá, todo mundo? Olha. Sem amarrar. Segura ela nessa posição. E aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão soltar a bola. Quando vocês soltarem a bola, ela vai sair toda maluca no ar assim. E vocês vão tentar pegar ela sem ela cair no chão. Ó, o tio vai fazer, olha, hein. Dá para a gente pegar. Vocês vão fazer isso três vezes, tá? Três vezes. Bora lá, valeu. Pode fazer. Tio, a minha bola caiu em cima do guarda-roupa. Aí, 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 agora. Tem que encher a outra, tio. Ah, se tiver a outra, tá ótimo. Três vezes. Encham ela e soltam e tentem pegar. Três vezes. Ela não pode cair no chão. Tio, eu consegui duas. Ótimo. Beleza, Fahel. Soltei duas também. Ô, Lorenzo, joga a bola para cima e tenta pegar, Lorenzo. Joga para cima e tenta pegar. Tio, o que falha? Quem está com a bola de papel? Isso. Eu consegui as três. Consegui, tio. Consegui. Consegui as três. Ô, Matheus. Matheus conseguiu pegar as três. Consegui as três. Beleza. Ô, tio, eu odeio pegar outra bola. Porque na zinha... Tio, eu não consegui nenhuma. Vai parar lá em cima. Eu consegui duas. Pega outra bola, hein. Pega outra bichinha. Consegui as três. Agora, ô, Bruna. Ô, Bruna. Volta aí, Bruna. Tio, eu não consegui nenhuma. Eu consegui três. Não tem problema, não. Eu consegui nenhuma. Vocês sabem que eu treinei. Eu treinei de dez vezes. Eu só peguei duas também. Eu só peguei duas. Eu peguei três. Depois que vocês fizerem três vezes... Fizeram três vezes. Deixa eu fazer mais uma lá. Eu fiz mais de três. Beleza. Agora eu vou querer que vocês amarrem a bichinha. Agora eu preciso da bexiga amarrada. Amarradinha. Rápido. Tio, é a Bruna. Consegui duas. Bexiga não é uma que balão? Tio, bicho que balão. Eu acabei desligando aqui. Eu saí. O que aconteceu? Aconteceu? Aconteceu que vocês eram para ter feito atividade com a bexiga. Você pegou? Você soltou ela e ela pegou ela? Você estava nessa parte da aula? Peguei uma bola. Beleza. Bexiga agora amarradinha na mão de vocês. Tio, Gilmar. Ficou desse tamanho. Você acha que vai ficar maior? Quanto maior, mais fácil é a brincadeira. Mas, Tio, você acha que é assim? Tá bom ou você acha que tem que ser maior? Não, tá bom. Tá bom, Júlio. Tá bom. Precisa ser mais difícil, não. Perigoso ela estourar. Bora lá. Quem não tem bexiga, pega a bola, hein? Pega a bolinha de papel. Vamos lá, pessoal. Agora é o seguinte. Segura a bola. Segura a bola na mão. Segura o balão na mão. Um, dois, três. Segura na mão. Vamos ouvir o comando. Lorenzo, ouve o comando aí. É o seguinte, galera. Vocês, agora, vão ter que equilibrar o balão no ar. O objetivo é não deixar cair no chão com qualquer parte do corpo. Com a mão, com a cabeça. É só manter ele no ar. Batendo nele. Não pode segurar. Batendo nele. Bora lá. Batendo nele, a bolinha de papel é a mesma coisa. Batendo nela. Não é pra segurar. Mas pode ficar mudando de tipo, joga com a mão, aí depois bate com o pé, com o joelho. O objetivo é não deixar cair. Não pode segurar. Se você vai bater com a mão, com o pé, com a cabeça, aí do jeito que você quiser. Beleza? Vamos lá. Tia, depois eu tenho duas. Calma, é, calma. Mais um pouquinho. Isso é um treino, tá? Vocês estão treinando, viu? Isso é um treino. Quem tá com a câmera fechada, tá fazendo aí? Façam aí, galera. Observa aí. Eu tô fazendo. Beleza. Henri falou, beleza. Aí, segurou o balão. Segura o balão na mão. Ô, tio, eu fiz com a mão. Eu fiz com a mão, com a cabeça, com o pé e com o joelho. Beleza. Agora é o seguinte. Agora eu vou começar a mostrar pra vocês. Eu vou começar a mostrar pra vocês como que o nosso corpo, a nossa coordenação motora, a nossa coordenação motora toda, geral, ela tem as diferenças. Como certa parte do corpo é mais fácil e a outra parte do corpo já não é tão fácil. Vamos lá, hein? É o seguinte. Agora vocês vão ter que equilibrar essa bola no ar. Manter essa bola no ar. Só que a parte do corpo que vocês vão bater na bola, eu é que vou falar. Beleza? Lembrando, lembrando, em nenhum momento vocês podem segurar a bola. Nenhum momento. Se eu mandar trocar de parte do corpo, vocês vão ter que trocar batendo na bola. Não pode segurar. Vamos lá, então, hein? É um exemplo, hein? Olha, ele começou batendo a bola pra cima normal. Normal. Começou normal. Normal. Primeiro comando, hein? Só vale com a mão direita. Só a mão direita. Não pode segurar. E se ela cair, não pode segurar não pra eu colocar de bola? Se ela cair, você pega no chão e começa de novo. Somente mão esquerda. Sem segurar. Troca de mão com ela no ar. Troca de mão com ela no ar. Mão esquerda. E a mão esquerda é frouxa, tio. Mão esquerda é frouxa? É o pechão, mas cai na mesa. É a coordenação motora. Você coordenar os seus movimentos pra que o movimento seja o mais preciso possível. Não é tão fácil. Aí volta ao normal, batendo na bola normal. Não é pra segurar, hein? Pode bater com as duas mãos. Bora lá. Agora, pulando em um pé só. Depois de mil anos eu consegui pegar. Bater na bola pulando em um pé só. Tio, o que é pra fazer? Aqui eu acabei de chegar pra pegar os balões. Sofia, você vai agora aqui, ó. Tio, ó. Bater na bola pulando de um pé só. Bora lá. De pé, pulando, batendo em um pé só. Enche a bola. Amarre ela. Já enchi, já varrei. Tô pulando em um pé só. Beleza. Aí, trocou de pé. Quem tava com o pé direito vai pro pé esquerdo. Quem tava com o pé esquerdo vai pro pé direito. Não segura a bola. Pulando em um pé só. Um, dois, três, quatro. Beleza. Parou. Segurou. Respira. Deixa a Sofia rir. Ai, tio, eu soube escondido. Deixa a Sofia amarrar a bola. Não faz isso não. Meu pé é inocente. Respira. Sofia, faz. Cuidado com o seu pezinho, tá? Falou. Se você tá doendo, você para, tá? Sofia rir, eu tava falando pra eles que é assim, olha. Você vai bater na bola. A bola não pode cair no chão, tá? Não vale segurar a bola. Só quando eu mandar. Se eu mandar segurar, vale segurar. E vocês vão batendo na bola de acordo com o comando que eu der. Tá bom? Bora lá, hein? Valeu. Voltou a bater na bola? Batendo normal. Normal. Na hora vocês podem usar qualquer parte do corpo. Com uma das mãos no chão. No chão. Batendo no balão com uma mão no chão. Não pode segurar, hein? Não! Perdi. Perdi já. E agora? Uma mão no chão. Eu espero. Ó, perdi. Eu perdi. Levantou. Fico com duas mãos normal. Já era difícil. Agora o meu chão vai segurar. A intenção é essa, Felipe. É complicar. É ficar mais difícil. Levantou. Não é pra segurar. Levantou batendo na bola, pessoal. Só pode segurar quando eu mandar. Quando cair no chão. Sem as mãos. Sem as mãos. Agora quem tá com bolinho de papel vai complicar. Aí ficou complicado. Sem as mãos. Espera um pouquinho quem tá com bolinho de papel. Agora é pra quem é jogador de futebol. Ah, mas minha irmã... O único problema é que a bola da minha irmã, ela não deixa eu pegar. Sem as mãos. Vamos lá. Não, não. Sem onde tá. Sem segurar, hein? Só se cair no chão, segura. Eu vou pegar o seu... No lugar onde eu estou, tem muitos móveis. Aí acaba caindo aqui. Cuidado, cuidado. Entendi. Sentado no chão. Sentado no chão. Sentado no chão. Sentou no chão. Não é pra segurar. E Sofia, é isso aí. Sofia, a Rina, a Laila... A Raila, desculpa. Mais quem? Tô vendo aqui. Luna, muito bem. Camila. Luísa, Julinha. Sim, sim. Yasminha. Floreza. Levantou. Boa carta. Isso aí. Levantou. Segurou. Segurou. Ô, tio. Eu tava usando isso daqui, ó. Ô, tio. Eu perguntei pra fazer uns arinhos e consegui. Tio. Muito bem. Tio. Uma bola boa, olha. Isso, Lorenzo. Ô, tio. Tio. Isso aí. Tio. Tio. Ô, tio. Eu errei. Eu não deixei nenhuma cair no chão. Consegui. Também não. Ô, tio. Não tem que ser lá sem usar as mãos. Você ficou fácil pra você, né? Ô, tio. Eu. Ô, João. Não tem que ser sem usar as mãos? Eu risquei tentar fazer uns arinhos e consegui. Já não. Mas com a bexiga também ficou fácil, né? Com a bexiga, né? Eu não caí. Demora a cair, né? Mas valeu. Isso aí. Bom, vamos lá, hein? Oi. Não caiu minuto nenhum. É incrível. Depois eu vou perguntar o que você fez pra bola não ter caído, tá? Calma aí. Ó, vamos lá, então, pessoal. Agora eu quero o seguinte. Segura a bola na mão. Segura a bola na mão. Quem pode... Quem pode sair da onde está, saia. Não é agora, não. Calma aí. Não é pra sair agora, não. Calma aí. Quem não pode... Calma aí, Tio. Calma aí. Calma aí, Raio. Ô, Bia. Calma aí. Quem não pode sair... Quem não pode sair, fique aí onde está. Só que agora eu quero que vocês façam o movimento. Façam a pata no balão, não deixe ele cair. Em movimento. Eu não quero vocês parados mais. Eu quero vocês andando. Andando. Quem pode sair do quarto, vai pra sala, vai na cozinha, vai no correto. Quem não pode ir, anda dentro do quarto mesmo, tá? Pode bater na bola com qualquer parte do corpo. Ô, Tio, mas eu já não estou dentro do quarto. Tio, eu caí aqui agora e a cadeira foi no meu pé. Está doendo. Cuidado, pessoal. Vocês têm que abrir espaço onde vocês estão, tá? Quando vocês vão fazer aula em algum lugar aí, tira a cadeira, arrasta a cadeira pro canto, puxa um pouquinho pra lá, senão vai machucar. Pode ir. É só com as mãos? Pode usar qualquer parte do corpo. Eu acabei de descargar da minha sala. Se vocês puderem sair do quarto e ir pra sala, pra cozinha, melhor ainda. Tio, eu acabei de sair da sala. Eu acabei de... Eu estava aqui no quarto e fui lá pra sala. Então, Bia, você vai na sala e volta. Não pode parar, não. Tem que segurar, não. Sai do lugar, movimenta e volta. Tio, antes da quarentena, nós estamos aprendendo sobre os movimentos, o toque, o... Eu consegui abrir e fechar a porta. Vamos continuar treinando? Vamos, com certeza. Vamos continuar. Tá conseguindo fazer? É pra treinar de novo? Sara, tá conseguindo fazer? Não sei. Mais ou menos, tia. Tá bom. Mais ou menos já tá bom. Não sei. Cara, o tia me volta carinho. Tio. Tio. Rui. A ronda. Tão conseguindo fazer? Oi, tio. Tio, minha bola tá caindo. Beleza. Parou. Segura a bola. Tia, minha bola não caiu. Tio, minha bola não caiu em nenhuma hora. Oi, tio. Oi, tio. Oi, tio. Eu fiquei andando sem usar as mãos e eu não deixei cair a bola. Beleza. Agora, pra vocês são, eu quero que vocês façam isso da mesma forma que vocês fizeram, só que sem usar as mãos. Agora é pra andar sem usar as mãos. E quem tem a bola, quem tem a bolinha de papel, pode fazer com ela no chão. Tá bom? É, professor. Eu não tenho bexiga, não tenho balão. Pode fazer com a bola no chão. Bota a bolinha no chão. E vai estar fazendo isso. Pode usar isso aqui bem na sua mão, olha, esse negócio aqui. Essa parte é mais de chá, tá, Júlia? Essa parte mais aqui, ó. Ainda é mão, olha. Pode ir, tio. Pode, tio. Pulso. Tem que ser atrás do pulso. Tem que ser aqui no antebraço. No braço, aliás. Pode ir, tio. Eu não tô te ouvindo. Não estima no pulso, não. Pode ir. Pode ir, pode ir. Oi. Tio. Quando valia tudo, eu não usei as mãos sozinha, Fé, fica andando. Então, agora, agora, só pode sem as mãos. Mas tem que andar, tem que movimentar, viu? Andou, movimentou, sem usar as mãos. Tio, a internet caiu. Tio, eu não te ouvi quando eu falei se eu queria. Tio, a internet caiu. Tio, olha aqui o que eu inventei. Tio. A minha internet caiu. Tio. Tio. Tio, eu tô falando com o Lourenço. Calma aí, pessoal. A minha internet caiu. Eu entendi, Lourenço. Ouve, ouve. Eu quero que você se movimente aí na sua casa. Sem as mãos? Sem as mãos. Sem as mãos. Olha, pra movimentar, não pode ficar parado, hein? Tem que usar, galera. Carlos, sem as mãos, Carlos. Não pode usar as mãos. Eu fiquei andando muito. Aí, eu vou pegando a samba. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu tô jogando. Ah, eu tenho que pegar essa bota, que tá me parapesa. Consegui. Pronto, tio. Foi. Já fizeram? Eu consegui. Tio, eu consegui ir e voltar sem cair. Ô, tio, o cotovelo não é mal. Então, não tá valendo. Tio. Tio, vai aí. Olha aqui. Consegui, tio. Consegui. Beleza. Agora só. Agora, eu vou passar o último comando de vocês. É o último comando. Agora, vocês vão ter que fazer do jeitinho que eu tô falando, viu? Vem comigo que eu vou falar, tá? Arthur, vamos lá, ó. Presta atenção. Agora, vocês vão segurar a bola na mão. Tem gente que não voltou ainda, tio. Oi? Tem gente que não voltou. Rayla. Cadê? Rayla não voltou. Rodrigo tá aí. João Lucas. João Lucas. Deixa eu só esperar mais um pouquinho pro João Lucas ver se ele aparece aqui de volta. Sarinha joga, joga, tá aí. Sim, vai ter com as suas bolas, não? Vai. Eu também. Eu também. Eu tô. Pessoal, vamos lá. Atenção, hein? Bora, pessoal. Vamos voltar, galera. Vamos voltar. É só me movimentar um pouquinho. Isso. Olha só. Agora, é o seguinte. Vocês vão fazer pra mim, também, três vezes, o seguinte. Eu vou ficar observando aqui quem vai ser rápido, hein? Quem vai ser rápido. Vocês vão segurar a bola com uma das mãos e vão bater nela com toda a força de vocês com a outra. Aqui, ó. Forte. Aí, depois que vocês baterem, vocês têm que pegar essa bola o mais rápido possível e mostrar pra câmera. Beleza? Bateu o fortão, pega ela o mais rápido possível e mostra pra câmera. Tio, precisa falar. Forte, peguei. Ô, tio. Tio. Não, não é falar peguei, não. Eu quero ver a bola na câmera. Ô, tio. Oi. É o meu balão. Jumar, você vai falar que eu ia só mostrar a bola na câmera. Só que tinha um, João. Ô, tio. Eu não vou conseguir fazer mais. Eu vou acabar com a bola tão forte que eu ia pra cima do meu acordamento. Tio, é só não a bola na câmera ou eu preciso falar alguma coisa? E? Jumar. Tio. Fala, Júlia. É só mostrar a bola na câmera se não falar alguma coisa? Não, eu quero que você bate a bola pro alto e tenta pegar ela o mais rápido possível e mostrar a bola. Tio, Jumar. Vou três vezes. Eu vou... Talvez eu demore pra... Não, tio. Fala que eu peguei. Quando eu peguei a bola, eu vou mostrar quando eu tô com o fone. Tome um minutinho, Júlia, que a Sofia tá falando. Fala, Sofia, Rina. Tio, é pra falar que pegou? Porque senão eu vou demorar um pouco pra falar. Porque eu não consigo... É sem o fone, porque meu computador... Não, olha só. Eu vou repetir, galera. Vocês têm que pegar um pouco... Ouvir mais facilmente o que eu tô falando. Tio! Você não vê o que acabou de acontecer. Espera um pouquinho, Lorenzo. Lorenzo, espera um pouquinho o que eu tô falando. É um recado importante. Olha, eu falei com vocês agora. Agora, eu não quero que fale. Eu quero que mostre a bola. Eu falei três vezes isso. Eu quero que mostre a bola pra câmera. Bate forte pra cima. Pega ela o mais rápido possível. E mostra pra câmera. Isso que eu falei com vocês. Tio, eu já fiz as três vezes. É, mas é pra fazer quando eu falar valendo. Eu quero ver quem vai mostrar primeiro. Atenção. De pé. Prepara. Valeu! Eu peguei aqui, ó. Boa, Bruna. Legal, João. É por isso que vai ser. Beleza. Não precisa falar peguei. Eu tô vendo aqui. Só quem tá com a câmera desligada. Quem tá com a câmera desligada, fala peguei, tá? Eu terminei! Atenção. Segunda vez. Preparou? Vai. Valeu! Eu perdi minha bola, então vou levar um bicho de peluco. Peguei! Tá bom, Resmini. Peguei! 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 Fui primeiro, tio, 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 tio. Tio, 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 tio. Tio, 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 tio. Tio, 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 tio. Tio, 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 tio. Peguei! Vocês estão... Peguei, tio, vai estar. Uma galera tá empatada aí. Muito rápidos. Foi. Foi. Foi eu, tio! Peguei! Beleza. Três. Dois. A última. Peguei. Valeu! Peguei! 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 Também, Beatriz. Legal, legal. Tio, tio. Eu também. Peguei! Silêncio. Meu Deus! Silêncio. Agora quem tem duas bexigas, quem tem duas bexigas, peguem aí pra mim. Quem tem uma só, fica com a mão. Quem tem duas, peguem aí pra mim. Mas são duas amarradas. Rapidão. As duas amarradas. As duas amarradas. Jumar. Oi? Vale uma bexiga e uma bola dessas aqui que é leve? Vale, vale. Vai ser um pouquinho mais difícil, mas vale. Onde vale isso? Eu vou cortar a minha. Eu vou procurar a minha. Sim. Sim, eu não tenho mais, não. Vai ser mais complicado. Quem tem uma só, não tem problema. Vai ser complicado com esses ursinhos aí, mas pode tentar, viu? É um unicórnio muito, tio. É pra cá, tio. Oi. Amarre as duas, eu já falei isso. As duas tem que ser amarradas. Tem uma... Tia, eu tenho uma de papel. Quem não tem duas, dois balões... Quem não tem dois balões, pode ser um só. Vamos lá, então? Pra finalizar agora, pra finalizar, eu quero que vocês andem controlando os dois balões. Com qualquer parte do corpo. Pode usar qualquer parte do corpo. Bora. Não pode ficar parado, hein? Tem que se movimentar, Bruno. É muito difícil, porque tem uma de papel e uma bolona. Ô, tio, sem o meu balão amarrado e grudou e não tá mais saindo o ar. Muito bem. Sem o ar, então tá valendo. Mantenha os dois no ar. Os dois no ar. Pode usar qualquer parte do corpo. Bora, tu. Tu. Tio, se um cair é pra continuar com o outro ou é pra pegar o do chão e reiniciar? Pega o do chão e reinicia. E quem tá com o outro? Cadê você, Sara? Sara foi pegar o outro balão e... Tio, eu tava fazendo o ar, porque não tinha muito fácil. Ah, beleza. Entendi, entendi. Show. Continua, continua. Carlos, não é pra segurar o balão e também tem que se movimentar, galera. Não pode ficar parado. Vocês estão parados, viu? Eu tenho que mover a mão, peraí. Tem que andar. Aê, beleza. Segurou. Um dos balões não caiu. O outro, cada jogada, caía. Beleza. Feche o microfone. Feche o microfone de vocês. Feche o microfone de vocês. Arthur, chega aí. Cadê o João Lucas? João Lucas, vem pra câmera aqui. Parou agora a atividade. Tio. Segurem isso aí. Tio. Galera. Eu não sei como o garçom adianta segurar aquele prato. Não sei. Beleza. Feche o microfone, Felipe. Eu preciso de vocês com o microfone fechado agora. Bom, pessoal, eu gostaria de pedir a Sofia Faer o que ela fez pra conseguir não deixar o balão cair nenhuma vez. que ela tinha falado pra mim que o balão dela não tinha caído nenhuma vez. Bom, tio, eu fui batendo pra cima e eu fui seguindo ela onde ela ia. Foi perseguindo a bola onde ela ia e ela foi batendo pra cima. Alguém quer completar a Sofia Faer? Eu. Por que o balão caiu dela? Eu. Matheus. Matheus. Ela foi molhando onde o balão foi parar. E deve ser também que o balão teve uma bexiga. Porém, eu já o Matheus. Matheus. Vai, Matheus. Eu ouvi quase a mesma coisa. Não deixei quase nenhuma bexiga sair. Também é ela. Ela foi seguindo a bola também a concentração que a gente teve no batimento da bola. Tem uma coisinha aqui. Eu quero falar, tio. Eu. Ela teve equilíbrio. Equilíbrio. Beleza. Bruna. Tio, eu acho que eu, por exemplo, a minha bola, ela quase não caiu nem uma vez porque eu joguei ela muito alta e eu tinha tempo de observar ela antes dela cair. Eu dava outro movimento pra ela subir mais. A força, no caso. Muito bem. Muito bem. Olha, isso aí, galera. Presta atenção. E também, tipo, a agilidade. A gente foi agilidade. Isso daí. Só um minutinho agora. Deixa eu te falar. Ô, Lorenzo. Lorenzo, por favor. Para de coisar essa bola aí. Depois você continua brincando. Só dá um tempinho aí. Vamos ouvir o que o tio vai falar aqui, rapidinho. Bolinha na mão aí. Pessoal, nós temos, nós temos desenvolvidos no nosso corpo várias coisas. Força. Nós vamos aprender mais à frente um pouquinho. Nós chamamos de capacidades físicas. Mais à frente um pouquinho vocês vão aprender sobre cada uma. E nós temos força, temos velocidade, temos agilidade, temos flexibilidade. Tudo isso o nosso corpo tem. Só que tem alunos, tem pessoas que tem mais alguns, menos outros. Tem pessoas, por exemplo, a Bruna falou uma coisa interessante. Para a Bruna, bater ela bem alto a bola era mais fácil, porque ela demora a cair. A Bruna conseguia ir atrás dela. Mas eu observei a Sofia Faer. Quando a Sofia Faer estava sentada, a Sofia Faer, ela manteve a bola assim, ó. Ó, ó, ó. Como que eu estou batendo? Eu acho que esse é o melhor, mais fácil. Por que que Sofia Faer estava batendo na bola bem, bem de levinho? Fraquinho. Porque assim eu tinha... Para ela não se movimentar muito. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Como ela estava sentada, ela não podia correr atrás da bola. Então a bola não podia ir muito longe. Então ela bateu devagarzinho. E já a Bruna estava de pé, a Bruna poderia se movimentar. Então a Bruna bateu alto para dar tempo de chegar onde a bola ia. Isso, pessoal, é tomada de decisão motora que a gente fala. Vocês perceberam que se eu batesse forte comigo sentado, a bola ia longe. Então vocês têm que começar a perceber isso no corpo de vocês. Opa, espera um pouquinho. A bexiga demora a cair. Então quanto mais alto que eu bato, mais ela vai demorar a cair, mais fácil eu de manter ela no alto. Opa, espera um pouquinho. Eu não posso... Você tem que bater mais fraco na bola. Ô tio, se o seu teto é baixo e você bater a bola com força para o alto, vai bater no teto e vai cair mais rápido ainda. Isso, então você tem que mudar a batida, tá vendo? É outra forma de bater na bola. Isso é coordenação motora. Vocês coordenaram o corpo de vocês para fazer um movimento que vocês conseguissem fazer um movimento, entenderam? A Bruna coordenou o corpo dela a bater forte na bola. A coordenação dela foi de bater forte, para ela conseguir pegar a bola. Já outros bateram mais devagar. Já outros bateram mais para a direita, mais para a esquerda. Vocês notaram diferença? Crença, quando eu pedir para bater com a mão direita e depois com a mão esquerda, bater na bola pulando, sentada, sentada, eu vou tudo igual. Antes com a mão direita eu tenho mais firmeza, eu bato mais firme na bola. Com a mão esquerda eu bato meio desajeitado. Isso, tá vendo? Isso é coordenação motora. O que é que eu falo para o João, então? João, você tem que treinar um pouco mais a mão esquerda. Tá vendo? Eu quero usar a aula, caramba. Oi? Tio, mas a aula já acabou, tem três minutos a aula já acabou. Mas o papo tá bom, eu tô levando, viu? O papo tá legal, eu tô levando. Então, eu vou passar para vocês, tá? Só confirmem para mim aí, rapidinho. Rapidinho. Só fala o nome que eu falar, tá? O nome que eu falar, fala para o professor, eu tô aqui. Rapidinho, olha. Emmanuel. João Lucas. Tô aqui. Maria Clara. Estou aqui. Maria. Raquel. Sofia Gama. E Tayla. Beleza, galera? Então, pessoal, eu mandei uma atividade bem legal para vocês lá no Alunos Book para hoje. Mandei hoje para vocês, tá? Podem brincar dela, ela é bem legal. Ela é com bexiga também. E não esqueçam de ler a aula do Alunos Book sexta-feira. Sexta-feira, eu vou pedir o material para outra terça, hein? Tchau, tio. Tá bom. Tchau, tio. Tchau, tio. Tchau, tio. Tchau, tio. Tchau, tio. Tchau, tio. Brinquem bastante e escurem bastante. Tchau, tio. Três, dois, um... Tchau, tio. Mãe.